Olá, eu sou a Daniela Freixo de Faria, psicóloga infantil. Hoje eu vou responder, gente, uma das perguntas que talvez seja a que eu mais responda no particular, mas eu nunca fiz vídeo a respeito. Olha que coisa interessante. Dani, quando procurar um psicólogo? Quando que a gente precisa procurar ajuda? Vamos falar sobre isso? Oi, meus amores, se inscrevam aqui neste canal antes da gente começar esse papo bom. Dê alerta neste sino para você receber todas as notificações. Nós estamos com vídeos por aqui quartas e sextas, com lives segundas e quintas e com muita coisa por aqui para você e eu faço tudo com muito amor e com muita dedicação. Amores, olha só que coisa interessante. Eu recebo muito essa pergunta, Dani, quando é que a gente leva o nosso filho para uma psicóloga, para um processo psicológico? E eu acho muito legal entender a perspectiva com que a gente entende o que está acontecendo com os nossos filhos. Existem outras perspectivas, é claro, mas hoje eu vou contar para vocês da minha perspectiva. como eu tenho esse olhar sistêmico, eu entendo que os nossos filhos estão sim aprendendo, existindo por aí, tem sim uma premissa de coração falho, estão no processo de aprendizado constante e nesse processo de aprendizado que tem o pedaço deles, eles também interagem com o mundo na escola, em todo esse processo de desenvolvimento e também com a família, com essa convivência íntima que talvez esteja o nosso maior desafio da vida aí, nessas nossas relações, mas essa criança também está aprendendo através dessas relações. É muito importante, para a gente responder essa pergunta, a gente pensar na premissa. Mas Dani, o que tem isso a ver? Se eu tenho uma premissa de que meu filho nasceu puro e bom e que eu preciso dar uma educação, que ele precisa estar feliz o tempo todo, que eu preciso lutar contra o choro e o desconforto, que ele precisa estar satisfeito o tempo inteiro e que eu preciso ser a mãe ou o pai impecáveis e perfeitos para fazer tudo da forma correta para que ele não doa, para que ele não frustre e para que ele já consiga agir perante todo e qualquer novo desafio que apareça, para que ele consiga passar ileso pela vida. E olha gente, até eu estava nesse lugar antes de ter essa virada na minha vida e na minha cosmovisão e entender o meu coração e o coração das minhas filhas. Porém, esse lugar, ele nos convida para esse espaço de garantia. Eu vou fazer pela minha força tudo dar certo. E nesse sentido, a gente vai olhar para toda a dificuldade ou para toda a vida real que às vezes dá certo, às vezes não dá, às vezes vai frustrar, vai fazer um xerique, uma birra, às vezes vai estar agitado demais, vai estar difícil de prestar atenção na escola, não está entendendo a matéria, às vezes vai ter uma dificuldade com os relacionamentos, mas na maioria das vezes a gente vai ver o grande aprendizado acontecer dentro dessa centralidade. Eu quero tudo do meu jeito e como as coisas não são do meu jeito, eu adoeço em certa medida, emocionalmente, nas relações, às vezes nos resultados, às vezes dentro da nossa própria casa e assim por diante. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque se eu entender a ajuda como um lugar de conserto, como um lugar de que vai consertar o que não devia estar acontecendo, eu vou tratar dessa busca, seja por uma psicologia, seja por qualquer tipo de ajuda, pedagogia, qualquer tipo de ajuda, como algo que precisa botar tudo funcionando de volta. Deu um problema aqui. Quando a gente entende a premissa do coração falho, a gente vai olhar esta ajuda, que sim, talvez seja necessária, como um espaço que vai ajudar a um caminho de aprendizado, de amadurecimento e de descentralizar esse coração, do aprendizado na direção de que nem tudo vai ser do meu jeito, o que faz com que eu aprenda enquanto criança, a pessoa receba uma ajuda para aprender enquanto criança a lidar com a realidade da vida, a realidade que meus amigos não estão aqui à minha disposição, a realidade que eu preciso aprender a ouvir o outro, a ceder, a dizer o que eu preciso, a criar espaço de consideração, a me dedicar ao que precisa, aprender que eu não vou fazer só o que quero, etc, etc, etc. Óbvio que a gente tem muitas vezes sintomas que nos preocupam, como a ansiedade, como a criança que está com muito medo, e às vezes dentro de casa a gente não consegue ganhar perspectiva para ter compreensão do que está acontecendo. Então, quando você experimentou estratégias, e esse é o ponto, eu acho que o ponto crucial é que se a estratégia estiver na lógica do tudo já precisava estar dando certo, isso aqui não devia estar acontecendo, e eu preciso eu garantir que tudo volte a funcionar, sem olhar a oportunidade de aprendizado, a gente vai acabar indo para um lugar de pressão, de exigência, ao invés de desenvolvimento, de amadurecimento, de maturação, de ganho de sabedoria, de aprendizado de noção de consequência. Então, a busca de ajuda é para que todos, nesta oportunidade, que pode estar sendo vista através do comportamento da criança, do adolescente, mas que chama a família inteira a rever esses olhares. E a partir dessa revisão, a gente vai ser capaz de, sim, com ajuda, caminhar por outra perspectiva. E a hora que a gente caminha, gente, é uma leveza muito grande, é isso que a gente faz no curso. A hora que no curso, por exemplo, ou nos atendimentos, o convite é para a gente olhar pela porta da oportunidade de aprendizado, isso não é mais tão peso pesado quanto pela porta da exigência que você já deveria ter ensinado, já deveria ter aprendido, já deveria estar tudo performando perfeitamente, e como não está, você precisa fazer tudo funcionar pela sua força, na maioria das vezes, ou pela sua garantia. O que tira os nossos filhos do processo de aprendizado, de maturação, de desenvolvimento. Então, buscar ajuda é muito importante, mas hoje eu queria te chamar a refletir de que lugar você busca ajuda. Você está buscando ajuda pela lógica do conserta e me devolve funcionando? Você está buscando ajuda? Eu, com toda a minha capacidade de compreensão, a gente fez tudo que era possível dentro da nossa perspectiva e eu preciso de uma nova perspectiva para olhar tudo o que está acontecendo entre nós, porque o sistema da nossa casa, tudo isso envolve a todos, para que a gente possa todos amadurecerem nessa oportunidade. Pais e filhos, quando a gente consegue viver esse processo em família, gente, é riqueza pura e absoluta. E nós vamos caminhar pela vida e pela realidade da vida, que não é perfeita, não é performance perfeita. E sim, pede que a gente descentralize nosso coração para poder interagir com essa realidade, com sabedoria, cada vez mais. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que tenha te feito repetir sobre que ajuda será que eu tenho pedido? Ou será que eu não peço ajuda nunca porque eu estou tanto na exigência que eu estou tendo que dar conta de tudo e eu estou cada vez mais sobrecarregada e cada vez mais caindo no eu garanto daqui que eu faço? Eu vou fazer você performar? No fim do dia, essa criança está aprendendo que alguém vai resolver para ela ou eu estou lá controlando, usando de força para garantir que tudo vai dar certo e essa criança está aprendendo, de certa forma, a fazer só quando ela é levada a fazer e não aprendendo responsabilidade, liberdade, noção de consequência, capacidade de escolha e o seu próprio desenvolvimento. O vídeo de hoje foi esse, eu agradeço muito a Deus no meu coração e a gente se vê na próxima. Fica com Deus, tchau! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e espalhe as ideias. Tchau!